Abertura Abertura Esperar não é saber Quem sabe mais da hora Não espera acontecer Vem vamos embora Esperar não é saber Quem sabe mais da hora Não espera acontecer Pelos campos a fome em grandes plantações Pelas ruas Maixando em mercis os cordões Ainda fazem da flor Deu mais forte reflão E acreditam nas flores Descendo o canhão Vem vamos embora Esperar não é saber Quem sabe mais da hora Não espera acontecer Vem vamos embora Esperar não é saber Quem sabe mais da hora Não espera acontecer Não espera acontecer Há soldados armados Armados Amados ou não Todos perdidos De arma na mão Os quartéis lhe ensinam Antigas lições De morrer pela pátria De morrer pela pátria Quem sabe quais a hora não espera acontecer Vem, vamos embora! Que esperar não é saber Quem sabe quais a hora não espera acontecer Vem, vamos embora!